Na Amazônia, a exploração madeireira é regulada por lei. O corte e transporte de quantidades limitadas só pode ser realizado após a aprovação de órgãos licenciadores, por meio do Plano de Manejo, um documento que estabelece normas e restrições para o manejo de recursos naturais numa área protegida, com estudos de impacto biológico e social da atividade extrativista. Uma pesquisa recente aponta que proprietários de terras no estado do Pará podem estar burlando o sistema para extração ilegal de madeira. O problema do monitoramento da região amazônica é crítico porque é um território grande, de difícil acesso, hoje não há fiscais suficientes para cobrir toda a área explorada de madeira na Amazônia. Então, no geral, o que acontece é que a Secretaria de Meio Ambiente, ela meio que dá uma aprovação quase que automática dos planos de manejo submetidos à apreciação da Secretaria. Isso abre uma brecha importante para a corrupção porque é possível, nesse caso, inventar inventários florestais. Um proprietário é limitado por lei a explorar apenas uma porcentagem de sua área. Para extrapolar esse limite, ele declara árvores inexistentes. Caso o órgão que concede a licença não suspeitada da fraude nem houver checagem in loco por técnicos, o plano de manejo é autorizado e todo montante declarado poderá ser comercializado. Investigações realizadas pelo Greenpeace e pelo Ibama apontam que essa diferença forjada é extraída ilegalmente de outros lugares, como áreas de conservação ou de proteção indígena. O esquema funciona como uma espécie de lavagem de madeira. Outros tipos de fraude são identificações propositadamente equivocadas de espécies e inflacionamento do diâmetro de árvores, visando gerar mais créditos para a comercialização de madeira. As espécies mais visadas são justamente as mais valiosas. O IP, o jatobá e a maçaranduba, que são árvores de crescimento muito lento, madeira muito densa e também de maior valor de mercado. Uma parte relevante, sim, vai para o exterior, mas a grande maioria dessa madeira, ela fica dentro do Brasil e nas regiões mais populosas do país. Os compradores ainda não estão exigindo certificação com a maior parte da madeira do Amazonas. A extração ilegal e desordenada impacta profundamente o meio ambiente. As árvores visadas são espécies tardias na sucessão florestal, ou seja, levam décadas para se regenerar e, por isso, ocorrem com pouca frequência. Dessa forma, elas ficam muito mais próximas da extinção e podem desaparecer da paisagem amazônica, desestruturando o ecossistema e ameaçando outras espécies que dependem de sua existência. A pesquisa criou uma metodologia para explorar padrões que apontam para fraudes, que, por sua vez, dependem de investigação criminal e verificação em campo caso a caso. Órgãos de controle como o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA estão se mobilizando para estabelecer um debate mais amplo sobre o problema, até mesmo incluindo associações internacionais de importação de madeira amazônica. O que a gente nota hoje é uma certa fragilidade nesse processo de licenciamento. O licenciamento ambiental para a estabilidade é do Estado. O IBAMA não faz esse licenciamento a não ser em áreas federais, comunidades de conservação ou concessões públicas. O que nós temos feito é levado ao Ministério do Meio Ambiente, dentro do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, e chamado a atenção para quem busque alternativas para estimular os órgãos estaduais que já têm uma maior rigorosidade nesse processo e também dá condições para que eles ampliem a atuação da fiscalização. Paralelo, nós temos, através do Sinaflora, que é um sistema do governo federal franqueado aos Estados, uma série de inovações e medidas organizadas para que tenha uma maior transparência e facilite a gestão florestal pelos Estados. Se não houver uso massivo de tecnologia, dificilmente será possível resolver os problemas da extração ilegal na Amazônia. Os pesquisadores propõem um novo sistema online de registro de planos de manejo, que permita uma checagem cruzada de informações. Os projetos que apresentassem discrepâncias com o volume esperado automaticamente entrariam numa malha fina, o que reduziria a necessidade de inspeções presenciais. A nossa visão mais ampla não é que a exploração de madeira na Amazônia não deva ocorrer. Pelo contrário, é irreal imaginar que a gente vai manter essa vasta extensão da floresta tropical em pé, se não houver benefícios econômicos dessa floresta para os donos da terra. O problema é que isso não pode ocorrer de forma predatória. que joga os preços da madeira lá para baixo e cria um mercado muito pouco competitivo para quem trabalha direito. Então, é uma forma muito fácil e hoje, infelizmente, pouco arriscada de se ganhar dinheiro às custas de um patrimônio nacional. Música Legenda por Sônia Ruberti